Música 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 Eu vou pra vatejada, vou pegar muita mulher Se pode nem quiser, me quer Eu vou pra vatejada, vou pegar muita mulher Se tem mulher rola, pera, parede que me dá, me quer Na semana passada, já tinha mais de televisão Quando eu fui chegar em casa, tinha mãe, esse do dia Mas eu não quis saber Na semana passada, já tinha mais de televisão Quando eu fui chegar em casa, tinha mãe, esse do dia Mas eu não quis saber, eu já tava se modelado Eu vou pra vatejada, vou pegar muita mulher Se tem mulher rola, pera, parede que me dá Eu vou pra vatejada, vou pegar muita mulher Música Eita menino, bora dançar, bora dançar Sucesso novo menino Eita menino, bora dançar, bora dançar Eita menino, bora dançar Eita menino, bora dançar Eita menino, bora dançar Quando fizer é bom, faz o povo balançar Relica o paredão, rebota pra adorar Quando fizer é bom, faz o povo balançar Relica o paredão, rebota pra adorar Quando fizer é bom, faz o povo balançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, na frente do paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, tem amor no paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, na frente do paredão Lá vinha vai no chão, lá vinha vai no chão Lá vinha lá no chão, com a mão no paredão Liga o paredão, rebota pra adorar Quando fizer é bom, faz o porro balançar Liga o paredão, rebota pra adorar Quando fizer é bom, faz o porro balançar Liga o paredão, rebota pra adorar Quando fizer é bom, faz o porro balançar Liga o paredão, rebota pra adorar Quando fizer é bom, faz o porro balançar Ei, seu menino, se tá pisadinha Se tá fuzadinha Bora meu parceiro Vanderlande Galerinha se faz antes